Música Minhas amigas e meus amigos, para esse vive nesse tempo um momento absolutamente especial, o sírio de Nazaré. O sírio é sempre único, o sírio é sempre uma emoção especial. É por isso que, desde criança, quando vivia no interior e tinha que me deslocar para a capital, para participar do sírio, aprendi que o sírio só existe uma forma de participar, é vivendo. O sírio não se assiste, o sírio não se assiste. Música Eu adquiri estudando, né, a tuberculose. Chegou na adquiri, já estava avançada, passei no final, aí a minha mãe me trouxe para o hospital, que chegou lá para o final, e aí ele pegou e disse para mim que eu não tinha mais gente. Passei, esqueci de errar sincrona, aí eu me arrastando, não andava, não conhecia mais ninguém, só ela, porque ela era comigo, nem a família. Então eu peguei e falei para ela, mãe, eu tenho muita vontade de fazer uma promessa. Ela disse, que promessa? Ela disse, mãe, nosso nomeiro sair daqui deve ter escantejóis. Então eu quero isso. Eu, esses seis anos, eu cresci, esses seis anos de caminhar. Eu não faço um pouco da minha história, né, peço na peça. Pediu muita bênção e fé para ela, e ela me deu. Eu repensei a minha bênção. Não é possível, independente de qualquer uma outra coisa, viver o sírio sem emocionar. Que o espírito de fraternidade e união que marca esses dias, permaneça para além do dia do sírio, para além da semana do sírio, para além da quinzena das festas. E nos acompanhe em guia a todos, por todos os dias do ano e por todos os anos das nossas vidas. Feliz sim.